Tchurururú, tchururú, tchururú Tchurururú, tchururú Ele me comia, com aqueles olhos de comer fotografia Eu disse tchis e de close em close Eu peguei uma pose até sorrir feliz Tchurururú, tchururú E voltou, me ofereceu um drink e me chamou de anjo azul Minha visão foi desde então ficando flu Tchurururú, tchururú Como num cinema Eu mandava às vezes uma rosa e um poema Foco de luz e eu feito uma gema Tchurururú, tchururú Tchururú, tchururú Abusou o discote Disse que meu corpo era só dele aquela noite Eu disse triste ali no decote Charmarei com as faces o Brasil feliz Tchururú, tchururú E voltou no derradeiro chão Com dez poemas e um buquê Eu disse adeus de avô Com os meus no ar comer Tchurururú, tchururú Tchururú, tchururú Tchururú, tchururú Como amar esposa Disse que agora só me amava como esposa Não com o estar Me amassou as rosas Me queimou as fotos Me beijou um altar Tchururú, tchururú Nunca mais romance Nunca mais cinema Nunca mais drink no dance Nunca mais x Nunca mais peluca Rosa rosa nunca Nunca mais feliz Nunca mais peluca O Lili Brown Tchururum Tchururú, tchururū Tchurururú, tchururú O Lili Brown Aplaus